Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Estamos nessa festa do Sagrado Coração de Jesus. E é nessa alegria, nessa certeza do amor de Deus por você, por nós, que eu lhe desejo a paz do Senhor. Vamos desejar a paz uns para os outros? Mesmo que você esteja sozinho ou trabalhando aí na sua sala e não tenha como cumprimentar as pessoas, trabalhando aí na sua cozinha, trabalhando aí no seu departamento ou quem sabe na roça, no sítio, por tantos lugares, nós vamos lembrando daquelas pessoas que nós amamos e desejamos a paz, a paz do Sagrado Coração de Jesus. Jesus que nos garante, no mundo tereis muitas aflições, mas confia em Deus, confia em Deus. No mundo tereis muitas aflições, diz o Senhor, mas aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e enxereis de paz, achareis a paz. E é essa paz que nós queremos, Senhor, desejar e enviar uns para os outros. Para você que está sintonizando pela primeira vez a paz do Senhor. Para você que está no hospital e aqui eu me lembro de tantos irmãos, amigos, companheiros, pessoas que eu não conheço, mas que ao encontrar diz assim, Luzia, você já faz parte da minha família. A canção nova faz parte da minha família. A paz do Senhor, a paz para você, Maglês, de todo o coração, nossas orações, para que você se recupere dessa pequena cirurgia que você fez. Mas nós estamos juntos, certos que a paz do Senhor garante essa esperança que nunca decepciona, nunca desanima. Quero desejar a paz para aqueles que perderam entes queridos. Esta semana eu estive em Itajubá, Minas Gerais, muito rapidinho. Tenho muitos parentes nessa região de Itajubá, Marmelópolis, Delphi Moreira, por tantas essas regiões do sul de Minas, quero desejar a paz a todos. Especialmente para a família Renó. Perdemos um grande amigo, aliás, ele já está na eternidade. Francisco Renó, o Quinho. Um grande benfeitor da canção nova nos anos 80. Empreendedor, que acompanhava o Eto, o Monsenhor Jonas Abib, e dizia, olha, vamos por aqui. Ele era assim, um engenheiro de grande porte, de grandes planos. Então ele dizia, olha, não desanimem, vão em frente. Então graças a esses benfeitores, como o Quinho, a Marinês, a canção nova foi trilhando esse caminho da fé. A paz do Senhor, para toda a família Renó, onde estiverem. A paz do Senhor aqui, e eu estou aqui retornando para o Amor Vencerá, cheia de entusiasmo. Vocês já devem ter percebido. A paz para o Tiago Tomé. A paz do Senhor. É bom estar aqui também. Tiago, nós estamos firmes. Firmes, unidos no Sagrado Coração de Jesus. No Sagrado Coração de Jesus. Essa experiência de um amor que vence, porque nós queremos esse coração semelhante ao dele. Manso, humilde, fiel. Aqueles propósitos que nós abraçamos. Você já há 40 anos, falando agora especialmente da canção nova. Eu há 17 anos aqui na comunidade. Mas sempre nessa retomada de sermos fiéis a Deus a cada dia. E hoje, logo de manhã, o Eto e eu fomos à missa. Eu já quis, porque hoje é o Dia do Sagrado Coração de Jesus, a festa. E eu já quis ir à missa cedo. O Eto vai sempre na missa das sete da manhã. E quando nós saímos, chegamos em casa, estavam ali as pessoas, a nossa equipe de fotografia, não sei como se chama lá o nosso departamento. E vieram tirar fotografia do Eto para o novo livro que ele vai lançar, se Deus quiser. E eu dizia assim para ele, meu bem, diga aquilo que você mais gosta de falar. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Então, ele ali, se deixando fotografar, todo inibido, né? Porque o homem é diferente de mulher. A mulher gosta de tirar fotografia, tirar foto. Homem não, né? E, quer dizer, alguns, né? Hoje em dia, está todo mundo gostando de selfie, não sei o que mais. Você acaba se acostumando. Exato, acaba se acostumando. E eu digo assim mesmo agora aqui para o Tiago, a nossa equipe, para você, Nesse momento do Sagrado Coração de Jesus, nesse dia, É só por ti, Jesus. Não tem outro caminho. As perdas que nós temos. As lutas que nós enfrentamos. As lutas que nós enfrentamos. Mas, ao mesmo tempo, as grandes alegrias. Porque a nossa vida também, ela é hora dor, Hora alegria, hora alegria, hora desafio. Não é? Não é assim a sua vida? Então, é um netinho que nasce numa hora dolorosa. É um passar num vestibular. Quando a gente pensava que não ia dar certo. E assim por diante. É um casamento que acontece. Quando não tinha mais esperança de encontrar um cônjuge, né? Um amado ou uma amada. Então, a alegria acontece. Em meio a essa via dolorosa que nós passamos. Então, nós dizemos, Sagrado Coração de Jesus. Nós temos confiança em vós. Vamos cantar? Vamos cantar. Essa canção que nos introduz a essa experiência com o Coração de Jesus. Juntos. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos. Jesus, que tem o dom, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Cantemos, clamemos assim, Jesus. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Peçamos, lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor. A água do amor. O Espírito. O Espírito de Deus, nosso Senhor. Liga seu braço, sua voz e cante, Jesus. G. Manda teu Espírito. Manda teu Espírito. Para transformar meu coração. Manda, Jesus. G. Manda teu Espírito. Manda teu Espírito. Para transformar meu coração. Deus nos ama. Deus me ama. Deus me ama. Quanto tempo nós levamos para nos convencer que Deus nos ama. Deus nos ama apesar de. apesar do que eu fiz, apesar do que eu fiz, apesar da minha história, Deus me ama. Você pode dizer isso com essa certeza. Eu demorei muitos anos da minha vida para me convencer que Deus me amava. Que Deus me amava. E olha que eu venho de uma família, entre aspas, feliz. Porque meus pais viveram 60 anos juntos. Venho de uma família de sete irmãos. Venho de uma família grande, uma parentela grande. Fortes, Ribeiro, Assis. E tanta gente por aí afora. Eu venho de uma família feliz. Mas eu demorei para acreditar que Deus me amava. Por um único fato na minha vida. Com 40 dias de casada, eu perdi o meu primeiro marido. Num acidente de avião. Era jovem, 23 anos. Eu achava que Deus não gostava de mim. Porque essa desgraça na minha vida. E outras coisas que depois a minha derrota, o meu sentimento de derrota, a minha revolta, a minha depressão, a minha tristeza. O meu desapontamento, o meu me sentir abandonada, desamparada, rejeitada. Me levava a não acreditar no amor de Deus por mim. E quando eu dizia Deus me ama, parece que alguma coisa soava longe. Deus me ama. Hoje eu digo Deus me ama. Porque Deus me ama. Deus me ama apesar de. Deus ama você apesar de. Deus ama aquela pessoa que você está orando por ela. Quem sabe dando o maior trabalho. Quem sabe a pessoa que você mais se sentiu decepcionado, decepcionada com ela. Deus a ama. Também apesar de. Porque Deus nos ama. E hoje é o dia. Que precisamos louvar a Deus pelo seu amor por nós. Porque nós estamos celebrando o coração que amou eternamente o mundo. Nós estamos celebrando o amor eterno do Pai. O amor eterno de Jesus. Nós estamos celebrando a trindade, o amor de Deus. Nós estamos celebrando o amor do Criador do Céu e da Terra. Que criou e cria todos os dias. Mas nessa grandeza infinita, Ele nos ama. Por mais pequenininho que nós sejamos. Deus, apesar de. Você pode dizer agora. E se imbuir dessa realidade. Deus me ama. E é por isso que. Essa é a certeza. O coração de Jesus. Bate forte por você. Porque Ele. Ele chegou. A se transformar. Jesus veio. Como enviado do Pai. Tornou-se homem. Imagine. Tornou-se humano. Embora Deus. Para que nós percebêssemos. Para que nós chegássemos a essa realidade. De acreditar. De nos convencer. Que Deus amou tanto o mundo. Que enviou o Seu Filho Unigênito. Para salvar. Todos aqueles. Toda a humanidade. Mas em especial. A mim e a você hoje. Deus me ama. Diga com fé isso. Por que que eu estou insistindo. Nesta verdade. Nesta realidade. Porque. Simplesmente. Deus nos ama. Deus me ama. E é esta oração que. Eu quero pedir hoje. Ao Senhor. Que nos convença. Que estejamos agradecidos. Ao Pai de bondade. Ao Pai das misericórdias. O Deus de toda a consolação. Que nos deu o Seu Filho. Único. Jesus Cristo. A Ele o nosso louvor. A nossa gratidão. Sem cessar. Sem cessar. E é por isso Jesus. Que nós oramos. Guardai no Senhor. Em vosso coração santo. Bendito. Divino. E misericordioso. Se você quer. Você pode orar assim. Guardai-nos. 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 Digamos com fé. Em voz alta. Guardai-nos. Guardai-nos. Guardai-nos Senhor. Guardai-nos Senhor. Em vosso coração santo. Em vosso coração santo. Bendito. Bendito. Divino. Divino. E misericordioso. E misericordioso. Até convido você que está aqui. A não se distrair com nada. Nós estamos no clima da oração. Linkados direto a Deus. Mas quando eu falo distrair. Não é que nós estejamos distraídos. Mas vamos entregando agora. E eu peço ao padre João Marcos. Que está aqui conosco no Amor Vencerá. Que vá nos ajudando. A nós irmos entregando as nossas distrações. Que estão povoando agora. A nossa mente. O que povoa a sua mente agora? Você pode até colocar a mão na testa. E pensar assim. Meu Deus. Eu preciso do Espírito Santo. Todas essas realidades que povoam a minha mente. Que descem até o meu coração. Que me distraem. E eu entrego a estas distrações. Esses pensamentos todos. A realidade que eu vivo hoje. Senhor meu Deus. Santo e querido. Jesus. Interceda. Pelas minhas distrações ao Pai. Por tudo. Até as ideias. Os pensamentos. As lembranças. As memórias. Que me dificultam rezar. O medo. A frieza. A dor. Física. Que eu estou passando. Tudo isso. O meu ser inteiro. A minha pessoa inteira. Corpo, alma e espírito. Eu entrego o Senhor. Que o teu Santo Espírito. Agora. Venha iluminar. Toda a minha mente. E para que ela esteja inteiramente. A serviço. Da sua inspiração. Jesus. Nós precisamos. Que o Senhor venha sobre nós. Porque o seu amor nos transforma. O seu amor nos dá a graça de orar. Orar ao Pai. Nos colocar à disposição. Da sua santa vontade. Vai orando. Vai entregando. Ao Senhor. A sua vida. O que você tem. O que você traz. Sem respeito. Colocar também, Luzia. Me venha o coração. De mentes suicidas. Negativa. A negatividade. Você que já traz. Nos seus pensamentos. Na sua mente. Um sentimento. De derrota. De não querer mais. Lutar. Até mesmo. Um desejo de morte. Nós queremos entregar a você. Neste momento. Entregar a sua vida. Entregar a você. No coração de Jesus. Você tem direito. A misericórdia de Deus. Você tem um lugar. No coração de Deus. Deixe hoje. Com que o coração de Jesus. Aperto pela lança. Sinal da misericórdia de Deus. Que se derrama. Sobre cada um de nós. Que essa misericórdia. Te alcance hoje. Que essa misericórdia. Se derrame sobre você. Principalmente. Você que está desanimado. Você que traz. Esses sentimentos. No coração. De desistir. De abandonar. Em todos os sentidos. Que o coração de Jesus. Aperto para cada um de nós. Que você. Queira adentrar. Neste coração. Queira fazer. Essa experiência. De um Deus. Que te abraça. De um Deus. Que te acolhe. De um Deus. Que quer. Que você. Seja feliz. E se levante. No dia de hoje. Como pessoa nova. Como pessoa. Que vai. Fazer. Essa experiência. Novamente. Do amor de Deus. Da misericórdia de Deus. Não desista. O inimigo. Tentou. Te derrotar. Mas hoje. Deus. Quer te reerguer. Hoje. Quer te colocar. De pé. Novamente. Hoje. Quer te ressuscitar. Novamente. Deus. Tem o melhor. Para você. Filho. Deus. Tem o melhor. Para você. Filha. Entregue. Sua vida a Deus. Entregue. Seu coração. Ao Senhor. E tudo mais. Vai vir. Por acréscimo. Entregue. Tome. Essa decisão. Eu me entrego. Tome. Essa decisão. Entregue. Todas as pessoas. Deus tem o melhor. Para você. Nós nos entregamos. Nós nos colocamos. O coração. De Jesus. Nós vamos cantar. Mas. Eu confirmo. Essa palavra. Essa oração. Do Padre. Nesse momento. Porque meus olhos. Bateram aqui. Nesse versículo. Onze. Do Salmo 32. Que diz assim. Eis os pensamentos. Do seu coração. Que permanecem. Ao longo. Das gerações. Libertar da morte. Todos os homens. E conservar-lhes a vida. Em tempo. De penúria. Eu até repito. Nós estamos muito massacrados. Na nossa sociedade. Nas notícias. Que recebemos. É como se não tivéssemos. Um futuro promissor. Uma esperança. A perseguir. Mas o Senhor. Vem dizer a nós. Vem dizer a você. Vem dizer a sua família. Vem dizer a você. Que o Padre Marcos. Acabou de orar. Com esse. Pensamento. De suicídio. De morte. O Senhor. Diz. Eis. Os pensamentos. Do seu coração. Que permanecem. Ao longo. Das gerações. O pensamento. De Deus. O pensamento. De Cristo. Que ama você. Liberta da morte. Todos os homens. Seja liberto. No nome de Jesus. E você diga isso. Para sua mente. Para o seu coração. Todos os pensamentos. De morte. De desânimo. De derrota. Deus me liberta. Ele tem o poder. De fazer. O que médico nenhum. Faz. O que psicólogo. Terapeuta. Psiquiatra. Quem quer que seja. Não é capaz. De fazer. Ele é capaz. De libertar. Da morte. Todos os homens. Sem exceção. E conservar-lhes. A vida. Em tempo. De penúria. Em tempo. De penúria. Deus me liberta. Deus liberta. Minha casa. Minha família. Esse nosso Brasil. Tão acorrentado. Tão oprimido. Por forças. De satanás. Que quer derrotar. A nossa nação. Com todos esses nomes. Essas realidades. Que nós já conhecemos. Corrupção. Violência. Tantas coisas. Que eu podia enumerar. Mas Senhor. O Seu amor. É muito maior. Do que tudo isso. Porque o Seu amor. Liberta da morte. Todos os homens. E conserva-nos. A vida. Em tempo. De penúria. Nós estamos. Firmados. Na palavra. De Deus. É ela que nos garante a vitória em Cristo. Salvador. Obrigado Jesus. Bendito sejas. O Teu amor me envolve. O Teu amor me protege. És o meu porto seguro. O melhor lugar de estar. É no Teu coração. Por onde eu ando, eu sinto Tua presença. Em todos os lugares. Estás sempre perto de mim. Em minhas escolhas. Vens me iluminar. Tempo de pergúria. Como posso te deixar, se mesmo quando eu erro, vens me amar? E me ajudas a acertar e na Tua direção caminhar. Como seria a minha vida, se as Tuas mãos não estivessem sobre mim? Como seriam os meus sonhos, se o Teu Espírito não habitasse em mim? O Teu amor me envolve. O Teu amor me protege. És o meu porto seguro. O melhor lugar de estar é no Teu coração. E nós vamos deixando que o Espírito Santo haja em nós. Onde Deus está, o demônio não é capaz de destruir. Onde Deus habita, o pecado desaparece. Onde o amor de Deus impera, o ódio, a vingança. Qualquer espécie de mal é lavado pelo sangue do Cordeiro. Jesus nos garante isso. E é na palavra de Deus, de São João, capítulo 19. Que nós vamos encontrar essa graça. Que nós vamos encontrar essa certeza. Hoje a festa do coração de Jesus é um dia inteirinho de muitas bênçãos. E nós precisamos tomar posse. Abraçar para a nossa vida. Porque a palavra do Senhor diz assim. A respeito do lado aberto de Jesus. Era o dia da preparação do sábado. Quando Jesus morreu. Quando Ele foi crucificado. Foi morto naquela cruz. Para que os corpos não ficassem na cruz no sábado. Porque era dia solene. Os judeus pediram a Pilatos. Que mandassem quebrar as pernas dos crucificados. E os tirasse da cruz. Vai contemplando a cruz do Senhor e vai entrando nessa meditação. Nessa reflexão. Nessa graça. Os soldados foram e quebraram as pernas. Como era de costume. Primeiro a um dos crucificados. Primeiro a um dos crucificados. Com ele e depois o outro. Chegando a Jesus. Viram que o Senhor estava morto. Por isso. Não lhe quebraram as pernas. Mas. Um soldado. Golpeou-lhe. O lado. Com uma lança. E o que aconteceu. Eu creio que todos os cristãos sabem disso. Você sabe o que aconteceu? Golpeou o Senhor do lado do coração. Foi ao fundo do coração. E ali. Naquele lugar. Onde já haviam quebrado as pernas dos outros crucificados. Um soldado. Golpeou-lhe o lado. O lado de Jesus com uma lança. E imediatamente saiu sangue e água. Aí diz a Sagrada Escritura. Nesse versículo 35 do capítulo. Capítulo de São João 19. Aquele que viu. O próprio João está testemunhando. Dá testemunho. E o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que fala a verdade. Para que vós também acreditais. Para que eu acredite. Diga isso. Para que eu acredite. E nesse momento eu sinto. Uma vontade de me ajoelhar. Aqui. Diante do crucificado. E em todos os crucifixos. Os artistas. Eles colocam. Bem ali no coração do Senhor. O lado que atravessou a lança. E é esse sangue que nos cura. É essa água. Que nos lava. Que já nos lavou. Nós que somos batizados. Recebemos o sacramento do batismo. Mas que lava todo aquele que quer proclamar. Que ao nome de Jesus. Se dobra todo o joelho. No céu. Na terra. E nos infernos. Para que toda língua. Proclame. E há de proclamar. Que Jesus Cristo é o Senhor. Nesse dia do sagrado coração de Jesus. Nós o adoramos. Nós o bendizemos. Nós o glorificamos. Nós o adoramos. Porque é o único que vale a pena adorar. É o único que nos livra da morte. É o único que nos liberta no tempo de penúria da tribulação. E principalmente da grande tribulação que está pelo mundo inteiro. As profecias estão acontecendo meus irmãos. A palavra de Deus não nos engana. É hora de nos voltarmos para Jesus. Para o Cristo. É hora de nos deixar banhar. Pela sua água purificadora. Nos converter. Mudar de vida. Gritar por misericórdia e compaixão. É hora de se deixar curar. Pelo amor eterno do Senhor. É isso que estamos fazendo Jesus. E aqui bem juntinho dessa vaquinha. Que tem tantos nomes. Tantas pessoas. Tantos corações. Tantas vidas. E nós. Eu Luzia. Que preciso tanto ser banhada pelo teu sangue. Liberta. Curada. A canção nova, Senhor. Que tem passado por tantas tribulações. Por tantas defamações. Por tantas penúrias. Mas não perdemos a esperança, Senhor. Porque o Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa vida. E o Seu amor nos liberta. O Seu amor nos cura. Seu amor nos salva. Vai falando. Deixe que as Suas palavras venham agora. Queira orar. Deixe o Senhor agir. Deixe o Espírito Santo tocar você com palavras de louvor e ação de graças. Graças àquele que é. Aquele que era. E aquele que será para sempre. Ó Pai amado. Jesus Espírito Santo. Com Maria, nossa mãe. Com os santos anjos de Deus. Com o Santo São José. Nós estamos louvando, bendizendo, adorando-te. Adorando o Seu nome. E bendizendo, agradecendo. Pelo Seu sangue. Derramado por todos nós. Cura-nos, Senhor. Bendito sejas. Mas liberta-nos, Senhor. Liberta-nos, ó Deus. Quero apresentar também, neste momento. Tantos sacerdotes pelo mundo todo. Amém, Padre. Hoje o dia mundial da oração pelos sacerdotes. Como sacerdote, quero apresentar cada irmão do clero. Quero apresentar diante do Sagrado Coração de Jesus. Os bispos, nossos pais, os bispos cariais, nosso Papa Francisco. Mas, principalmente, quero apresentar diante de Jesus, os sacerdotes que estão desanimados. Sacerdotes que estão depressivos. Sacerdotes que estão pensando em desistir. Sacerdotes que estão pensando em tirar a vida. Por tantas coisas, tantas realidades. Jesus, nós entregamos cada um desses filhos. E nos entregamos, Senhor. Me entrego, me coloco no coração de Jesus. Porque é no coração de Jesus que nós nos fortalecemos. É no coração de Jesus que nós nos levantamos. E a você, meu irmão sacerdote. Vocês se coloquem no dia de hoje no coração de Jesus. Nós entregamos a vida a Deus. Nós nos consagramos a Deus. Para levar as pessoas para Deus. Mas também sentimos. Também sofremos. Também sentimos. Passamos pela realidade. Muitas vezes da depressão. Do desânimo. Mas é no Senhor que nós nos reerguemos. E hoje, eu quero pedir a graça de Deus. Que toda a ação do mal lançada sobre a igreja. Sobre o clero. Sobre os sacerdotes. Caiam por terra no poder do nome de Jesus. Que hoje, no dia do sagrado coração de Jesus. Sacerdotes sejam restaurados. Sejam curados. Se levante no nome de Jesus. Se levante da prostração. Se levante do desânimo. Porque o inimigo tentou te derrotar. Mas Deus te reergue no dia de hoje. Deus te levanta no dia de hoje. Deus te coloca de pé novamente. Para retomar sua vida. Suas atividades. Você tem muito ainda a fazer pela igreja. Pelo povo de Deus. Se levante no dia de hoje. Deixe-se acolher pela misericórdia de Deus. Este coração aberto. Que se abriu para nos acolher. Para acolher a cada um de nós. Para acolher você que está aqui no auditório. A cada um de nós consagrados. O coração de Jesus se abriu para nós. A você filho que nos acompanha da sua casa. Do seu trabalho. O coração de Jesus se abriu para você. Você tem direito a misericórdia de Deus. Como diz o Papa João Paulo II. No documento sobre a misericórdia. Coração de Jesus se abriu para se encontrar com o nosso coração. Amém Senhor. Deixe-se encontrar pelo coração de Deus. Deixe-se restaurar no dia de hoje. Amém. Uma vez eu conversando com um sacerdote. Ele me dizia que ele chegou no momento. Que é como se esvaziasse tudo dentro dele. A fé. Nada mais tivesse sentido. Nada mais tinha sentido. Nem a Eucaristia. O celebrar a Eucaristia. Entrou numa profunda crise de fé. Nós oramos por todos os sacerdotes. Com crise de fé. Porque também são pessoas humanas como nós. É hora Senhor Jesus de parar. Pararmos de criticar os padres. Perdão Senhor. Estou pedindo perdão pessoalmente. Convido você. Nós estamos no ano do leigo. E nós leigos especialmente que trabalhamos na igreja. Criticamos os nossos padres. Julgamos os nossos padres. E até influenciamos outros. Especialmente pelas redes sociais. Nós muitas vezes. Fomentamos. Retuitando. Curtindo. As fraquezas. As notícias das fraquezas dos nossos sacerdotes. E vamos passando uns para os outros. Como se fosse a verdade verdadeira. Dessas defamações. Desses acontecimentos dolorosos com os nossos padres. E agora que o Senhor nos liberte. De todo julgamento. E coloque em nós especialmente. A compaixão e a misericórdia. A oração pelos nossos padres. Eis-nos aqui Senhor. Derruba de nós toda prepotência. Todo orgulho. Toda autossuficiência. E porque acreditamos que assim como o Senhor nos perdoa. O Senhor perdoa a todos. Porque o Senhor nos ama a partir de. Do que tenha sido. Do que tenha acontecido. Obrigado Senhor. Obrigado Senhor. Obrigado Jesus. Porque abre os nossos olhos. Vamos pedir ao Senhor que Ele abra os nossos olhos. Peça. Senhor abre os meus olhos. De toda cegueira. Ponha no meu coração contrição. E amor pelos padres. Tenham feito o que tenham feito. Aquele amor. Aquele padre fuma. Não interessa. É Ele o Senhor. Você se converteu de tantas coisas. Aquele padre bebe. Aquele padre. Tem mulher. Aquele padre é isso. Aquele padre é aquilo. Deus teve tanta misericórdia com você. Tenha com as outras pessoas. Especialmente com os padres. Hoje o Senhor está nos convidando. Senhor obrigada. Porque abre os nossos olhos. Bendito sejas. E orando pelos padres. Eu quero orar. Continuar orando pelo nosso Brasil e o mundo. Nós sabemos. Da situação do vulcão. Que entrou em erupção. Na Guatemala. Quantas vítimas. Nosso Brasil. É um país. Feliz demais. Abençoado. Abençoado. Quer dizer. Não vou dizer abençoado. Porque o mundo é abençoado. Mas o Brasil. Ele tem. Uma graça especial. Por nós não temos esses fenômenos. Da natureza. E que Deus nos dê a graça de orar por esse povo que está passando por situações assim. De alagamento. De vulcões. Terremotos. E tantas outras coisas. Guerras. E nós aqui. Um povo pacífico. Até muitas vezes. Eu vou até dizer. Nós somos. Acomodados demais. Precisamos levantar essa nação. Não com a violência. Com a contestação. Mas especialmente orando pelo nosso Brasil. Porque tudo pode ser mudado pela oração. E pelo testemunho pessoal. A começar de mim, Senhor. A começar de mim. Como diz Dom Bosco. Bons cristãos. Bons cidadãos. Eu sou uma boa cristã. Então eu sou uma boa cidadã para a Cachoeira Paulista. A cidade que está aqui. A sede da Canção Nova. Onde eu resido. Eu sou uma maravilhosa cidadã. Eu quero ser para o nosso Brasil. Bendito seja Deus. Obrigado Senhor. E orando por aqueles que estão aqui. De São Bernardo do Campo. Um grupo de 26 pessoas. Da terceira idade. Eu quero orar por vocês. Mas ontem teve uma situação que me condoeu. Muito. O Papa Francisco pede que nós oremos muito pelos velhinhos. Pelos idosos. E ontem eu estava subindo aqui para a Canção Nova. Que nós ficamos no morro. Quem veio aqui já viu. É o Monte Santo do Senhor. E eu vi uma idosa sendo cuidada por uma pessoa na cadeira de rodas. Tomando um pouquinho de sol. E eu fiquei pensando. Meu Deus. Nós temos que ajudar. Nós temos que ir ao encontro. Nós temos que orar pelo nosso Brasil. Por todos os idosos. Porque essa senhorinha tem alguém que a leva no sol. Como canta o padre Fábio de Melo. Numa poesia que ele faz. Que ele tem. Mas quantos estão em situações deploráveis de abandono. Então oremos. Como oramos pelos jovens. Oramos pelos padres. Oramos pelos idosos. Pelas crianças. Pelas nossas famílias. Pelos nossos doentes. Quem mais? Não vem aí. Você quer orar. Luizia. Tem muitos idosos que nos acompanham. Porque eu visitei uma casa de idosos em São José esses dias. Que nos acompanham aqui a programação toda da Canção Nova. Principalmente os programas oracionais. Que são quase todos. Graças a Deus. Mas a Santa Missa. O Amor Vencerá. O Sonho de Pra Vida. O Terço. A Misericórdia. O Terço Mariano. Então a gente manda um abraço a todos esses senhores e senhoras. Que estão nas casas de repouso. Quero mandar um abraço também para a senhora que eu atendi no dia dessa semana. 92 anos de idade, Luzia. 92 anos. Muito lúcida. Ouve bem. Chega bem. Só que ela está na cadeira de roda também. E ela acompanha. Ela falou que me sustenta. Que tem me sustentado. É a Canção Nova. Testemunho maravilhoso. 92 anos de idade. Amém. Uma bem sócia da Canção Nova. Desde 1980. Ela é sócia da Canção Nova. Temos uma sócia que, desde que a Canção Nova era pó, não tínhamos nem cadeira para sentar. Levanta a mão aí, senhora, por favor. Hoje até fez uma selfie comigo. É com você. Isso! Olha lá. O sorriso lindo. É o nosso povo brasileiro. E quantos que nos dão esse testemunho que a Canção Nova é a grande companhia porque foram já abandonados ou porque são viúvas ou viúvos e a Canção Nova tem sido esse sustento, essa boa companhia do seu dia a dia. Então, de fato, nós rezamos, louvamos a Deus por cada um desses da terceira idade e de forma especial nessa sexta-feira em que o Papa nos convoca, desde São João Paulo II, desde o ano de 95, a rezarmos no dia do Sagrado Coração de Jesus pelos sacerdotes. Pai nosso que estás dos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós e doce Coração de Maria cede a nossa salvação. Amém. Graças a Deus. Vamos nos assentar um instantinho. Quero agradecer por todas as pessoas que passaram por aqui. Bernardo Fernandes Moraes, Alcídia Martins, José Margarida, José Margarido e pela restauração da saúde de todos. Nós vamos aqui para o nosso cantinho do Amor Vencerá e quero agradecer aos nossos sócios evangelizadores. Chegamos aos nossos 27%. Vamos aplaudir? Louvado seja Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Aplaudir a Deus, que é sempre providência. Deus provê. Deus provê. Sua misericórdia não faltará. Deus provê. Deus provê. Sua misericórdia não faltará. Para nós e para você. Amém. Amanhã o Eto e eu estaremos comprando cobertor para nós darmos para alguém. Convido você que está também conosco. Com certeza você já fez isso, mas vamos doar nossos agasalhos, dar um cobertorzinho. Isso é tradição da minha família, da família do Eto. Muitas pessoas adquirirem um cobertor novo, por mais simples que seja, e cobrir uma pessoa no nosso inverno. Um irmão. Então, assim como Deus provê para nós, 27%, e nós temos confiança em Deus, já tivemos notícia que a nossa revista deste mês, com o boleto bancário, já está chegando. A greve terminou, a greve terminou dos caminhoneiros e os correios estão conseguindo chegar até os nossos sócios. Mas não espere a revista Canção Nova chegar para você ajudar. A Canção Nova precisa de você, do seu dinheiro, da sua moedinha. Porque moedinha, aqui na Canção Nova, eu garanto, faz milagres. Eu mesmo junto as minhas moedinhas para dar para o projeto Daime Almas. E você? Então, nós precisamos estender as mãos para que continuemos no ar 24 horas. Lembre-se disso. Quando a Canção Nova pede, é para você continuar assistindo ela. E para que nós continuemos a evangelizar. Continuemos com toda a força. Por isso, temos aqui a Água Canção Nova. Para todo o nosso Sudeste, a Água Canção Nova quer avançar. Essa promessa, tem gente que ouve falar da Água Canção Nova há mais de 10, 15 anos, eu creio. Mas agora ela chegou para valer. Nós conseguimos o selo, que era a coisa mais difícil. E está aqui a Água Canção Nova para saciar a sua sede. Olha que lindo. Repete aí, sapo. Ele estava quietinho, só tocando. É Água Canção Nova. Mata a sede e lava a alma. Isso. Olha que slogan lindo. Água Canção Nova. Mata a sede e lava a alma. Principalmente quando ela é benta. Amém. Essa não está. Mas quem disse? Tudo que Deus cria é abençoado. Mas pode abençoar sacramentalmente. Pronto, agora está abençoado. Graças a Deus. Até aqueles que vêm na Canção Nova, para levar já a Água Benta, o senhor me deu uma inspiração aí. Já compra a Água Canção Nova. Às vezes, o que eu vou levar para uma pessoa? Para o meu amigo, para a minha família, para o meu filho, minha filha? Ou para o meu sobrinho, para aquele que está doente? Ah, eu vou levar Água Canção Nova. Vou levar Água Benta Canção Nova. Porque em todas as missas estão sempre aí tendo os nossos programas. A benção sobre as águas e os objetos. E aí você já leva Água Abençoada Canção Nova. Graças a Deus. E reparo. O senhor ia falando? Já no início do programa, me chamou a atenção aqui, o que está aqui na capa do seu livro, na contracapa. Ali o livro da Luzia. Um dia nunca é igual ao outro. Para cada dia, o senhor nos concede uma graça própria. A graça de ontem já passou. Não volta mais. E sejamos atentos à benção de hoje. De maneira nenhuma, deixemos passar a graça de Deus em nossa vida. Esse é o livro da Luzia Santiago. Qual o nome? Que quem ama sempre vence. Quem ama sempre vence, gente. Não tem outra receita melhor. Não é? As vovós que digam. As mães, os pais. E quero dizer, estou preparando um livro. Como fala em italiano, Luzia. Ai, meu Deus. Anquio. Eu também. É muito difícil, viu? Mas Deus vai dar essa graça. E teria-se muitas coisas que eu gostaria de falar. Até queria que esse programa fosse um pouquinho maior. Mas até é bom ser a hora redonda. Porque assim, a gente fica com gostinho de quero mais. Mas quero falar do CD do Tiago, Tomé, Tempo ao Tempo. Tempo ao Tempo. Tudo do T.T. Tiago, Tomé, Tempo ao Tempo. Tiago, Tomé, Tempo ao Tempo. Ao Tempo. Eu escuto, viu? Que bom. Mas o título, sempre a gente tem que lembrar. Aqui, Luzia. Esse aqui do Sagrado Coração. Esse aqui, esse CD. Hoje, no Dia do Coração de Jesus, está perfeito. Inclusive, eu tenho participação aqui em várias orações. Alto. O coração de Jesus está contigo. O que significa esse alto? Alto. As forças do mal. Pare. Essa expressão. Alto aí. Pare aí. Em nome de Jesus. Por quê? O coração de Jesus está comigo. Então, hoje, especialmente, estou oferecendo a você. Aqui na nossa loja tem. Todas as lojas da Canção Nova. E também na loja virtual. Tiago, Tomé, me ajuda aí o endereço. loja.cancionova.com Amém. E aqui o nosso calendário. Nós queremos contar com você nessa certeza que Deus, Ele age através da sua doação. Nós já confiamos, já sabemos disso. Por isso, vamos para a bênção final. Vamos para a bênção. O padrinho vai dizer. Sim, o CD do Sapo aqui. Esse é famoso. E do Gerino, porque o filho do Sapo é o Gerino, né? Ah, o Gerino? Ah, olha só. O CD instrumental. Esse é o qual, Sapo? O quarto? Quarto. É o quarto. Quarto. Quarto melhor CD instrumental aqui. Músicas. E um detalhe. Notas que curam. Notas que curam. Sapo e? Gerino. Gerino. O Gerino é o filhinho do Sapo. Não sei se você percebeu aí, Padre, que eu estou mais bonito que o Tiago Tomé. Ó, com Sandro, Sandro Aquejada. Quem tem um amigo, tem um anjo. Nós temos que recorrer aos anjos da guarda na nossa vida. Quem tem um amigo, tem um anjo. Sandro Aquejada. Amigo é como um anjo. Uma mensagem de Deus na nossa vida. É sobre a amizade. Então aí você querendo cultivar um amigo, está aqui um livro para você. Tá bom? Vamos para a missa? Para a bênção? Para a bênção. E daqui a pouquinho missa, às 12 horas, no Santuário do Pai das Misericórdias. E hoje também começa o acampamento, né? Fé e Milagres, aqui na Canção Nova. A missa, acredito que é às 20 horas. Isso, às 20 horas. Com o Frei Josué. Então convido a todos, se você vai vir participar. Você vai estar, né? Vou estar, vamos celebrando lá com o Frei Josué. Com certeza vai ser uma bênção de Deus. Vamos pedir a bênção então. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que essa bênção se estenda a você que está aqui, você que nos acompanha. Deixe-se acolher pela misericórdia de Deus. E se adentrar neste coração que quer te acolher hoje, te reerguer, te restaurar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.